Música A minha demissão Eu hoje estou em coração O salvo aos meus olhos Meus olhos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a vossa bênção Como a amada Mandar em mim, me fendei-me Como filho e nobredade Vossa, amém Como filho e nobredade Vossa, amém Música Música Amém. Amém. Amém.